Com a evolução das coisas e o acesso mais fácil. Aí eu vou mostrar aqui uma... é um... seis fotos só, eu acho. É uma incursão botânica que eu fiz lá em Vitória, na capital do Espírito Santo. Tem o quê? Tem uns... oito anos, eu acho. Aí a gente foi nessa montanha lá atrás. Então a gente saiu da casa do Luiz Perim na época, né? Aí a gente foi caminhando, subi uma montanha... é Mestre Álvaro, o nome da montanha. A gente foi lá em cima aqui. Então a gente foi andando, subi essa montanha inteira. Esse aqui é o Chiron. E esse aqui é a gente. Aí depois a gente achou um Fimatidion aqui. A gente fotografava sempre. Foi na época que a gente estava fazendo o livro. Eu estava bem mais magro, né? Tinha cabelo, né, Lia? Eu não tenho mais nada, né? É, agora o boné escorrega. Aí aqui tem uma quantidade enorme de barba de velho, micro-orquídea. Aqui, ó. Muito. E depois a gente estava procurando... Essa foto a gente até botou no livro, no início do livro que a gente fez. E aí a gente estava procurando orquídeas na... E ali fica a cidade de Vitória. É uma montanha, assim, na beira do mar. É. Aí essas aqui, desses 20 anos, né? Essas aqui foram as espécies que eu consegui encontrar na natureza, espécie nova, e fazer o artigo científico para descrever. Por que eu coloquei elas aqui? Basicamente, todas essas aqui são micro-orquídeas. Tem algumas que não são, que são as escatuleia forbesi aqui, ó. E foi as variedades que a gente achou. É a única forma de caber. Eu ia dividir, ia dar mais slides, né? Não, depois eu mando, quem quiser, tiver curiosidade. Então, tem muito aqui, ó. Então, o nome aqui não falta. Pabichela Birilicensis, Pabichela Catafeste, Pabichela Silvani, Pabichela Neymek, Pabichela Pelifeloides, Pabichela Isabelle, Pabichela Testiana, Pabichela e por aí, vai. É tudo dentro do antigo Cleurotáris. Tudo micro-orquídea. Eu botei algumas fotos na frente, não necessariamente delas, para poder mostrar. Ah, na sequência eu estava aqui. Aí, nessa pesquisa que a gente fez, esse monte de planta que a gente descobriu, a gente fez um livro, na coleção, que eu trouxe até aqui, depois quem quiser olhar. São mil e setecentas páginas, é, mil setecentas páginas, que a gente escreveu setecentas orquídeas, uma por uma, com foto de uma por uma, desenho de uma por uma, descrição científica de uma por uma, quando dá flor, uma por uma, tudo direitinho. Demorou uns dez anos, doze anos para a gente fazer. Escrevendo, deu uns quinze anos total. E aí, a gente, foi o final do ciclo de toda uma pesquisa. Aí, os livros são esses aí. Dá pra achar também na internet, acho que na estante virtual dá pra achar no Mercado Livre, se quiser comprar lá. Aí, aqui, é o que eu botei essa folha aí, que vocês vão perguntar assim, mas vocês iam para o mato, e aí vocês procuravam, ou iam no orquidário, para saber como que é uma orquídea. Porque, às vezes, a pessoa passa do híbrido direto para a pesquisa. Mas, se ele não conhecer a orquídea, como que ele vai saber que é aquela planta? Existe uma chave de identificação, que é essa aqui. Essa aqui eu botei, que foi do livro, que a gente utilizou para poder mostrar as plantas micros que a gente fez. Mas, essa aqui é feita cientificamente. Então, por exemplo, você começa... Normalmente, algumas dessas já estão prontas, essas que a gente fez. Então, você começa a identificar assim. Por exemplo, essa aqui é do subtribo, Plurotalidine. Então, por exemplo, se tiver duas políneas, dois polenzinhos, dentro daquela cápsula que eu mostrei lá, aí você vai para o ponto 4. Ponto 4. Aqui. Aí, se a planta é rampante, aí está aí na folha o que é rampante? Rastejante. Se a inflorescência é curta, bem curtinha. Partindo do rizoma, ou seja, da base da planta lá embaixo. Ou do ramicaule, que é aquela haste que não é o pseudoburbo diferenciado, então, ela vai ser o gênero Sansônia. Então, você já identificou o gênero. Depois, você vai identificar a espécie. Essa chave aqui é para identificar os gêneros. É uma coisa mais, um pouquinho mais profunda. Então, se não tiver duas políneas, se tiver 4 ou 8, aí você vai para o ponto 2. Aí está aqui o ponto 2. Se ela tem 4 políneas, políneas 4, é uma barbozela. É uma chave muito mais prática de você poder identificar. Porque quando está aqui, quando você começa aqui, você vai olhar para a planta e você vai ficar pensando, poxa, mas essa folha aparece com o quê? Aí você vai jogar no Google, microfídea, para achar a folha ou a flor parecida, para depois você tentar imaginar como é e tentar achar uma flor com uma foto com flor para tentar identificar. É muito complicado. Porque você nunca... Você pode achar, mas é muito mais fácil você errar. Agora, se você pula para essas chaves de identificação que são feitas por pesquisadores para poder fazer, é muito mais fácil. Então, por exemplo, você já começa assim. Você pega uma planta com flor, já tira a terra dela e vê quantas políneas tem. Você conta ali. Tem 4? Barrozela, matou, acabou. E por aí vai. Então, aí você vai continuando, né? Então, se for, ele vai sempre te dizendo para onde você vai. 5, você vai para cá. Aí, se for isso aqui, você vai para 6. Mas se as sépulas forem diferentes, você vai para 7. Aí você vai identificando. Aqui é a continuação dela, né? Depois que se alguém tiver interesse nisso, só me pedir que eu passo, não tem problema. Aqui. Ah, tá. E aí eu vou mostrar algumas fotos desses gêneros novos e eu peço que vocês identifiquem sempre duas coisas. Como é a flor e o estilo da folha. Eu tentei colocar sempre uma planta e uma flor. Então, você vê que como era tudo pleurotales antigamente, e são completamente diferentes elas. Vocês vão ver que são completamente diferentes. Essa aqui foi uma que eu descobri, que é a Pabxiela biriricensis. É numa região de biriricas, lá em Espírito Santo, que tem muita planta, muita orquídea. Então, essa aqui não. Essa aqui é outra planta. Não me lembro de cabeça agora. Então, tá aqui. Vamos ver a próxima se parece com essa. Tem praticamente nada a ver, né? Essa aqui é uma Stelis. O Pridion Chase, que foram, são dois pesquisadores também, eles colocam praticamente mil e duzentas plantas nesse gênero. Apesar de, às vezes, ser pesquisador, o cara pode errar? Claro que pode errar. Por exemplo, o Chiron, eu e mais um monte de pesquisadores, pra gente, tá errado. Que a maioria dessa que eles colocam como... Tem até uma, eu acho, no livro, depois pra mostrar, que a gente vê interesse. Que boa parte dessas que ele bota em mil e duzentas, é tudo para a Pabxiela. Ou seja, tudo essa aqui. Ele jogou tudo com a Mistéries. Então, é um pouco complicado. Por isso, você tem que... Não existe um livro que tenha tudo. Você tem que ter vários livros, vários artigos guardados, pra poder ter uma bibliografia. Então, você passa, você para de colecionar a planta e começa a colecionar livro. Eu tava pensando, eu falei, eu vou terminar pra passar aqui. Lá em casa eu tô nos livros. O armário tá cheio lá. A foto, eu tô entendendo... Eu acho que é a Stelis, tá certo? É, você vê que a Stelis, ela tem uma flor característica. É, é uma estrela. É, então, se você for olhar, até quando você vai fazer um artigo, que você vai descrever várias Stelis, na verdade, não vale a pena você fazer vários desenhos. Um desenho serve pra praticamente todas, o que vai diferenciar o tamanho da planta, o tamanho da inflorescência, né? O tamanho da inflorescência, o tamanho da folha, e outros detalhes também na flor, que são precisos, né? Mas, basicamente, o desenho é sempre o mesmo. Por exemplo, as micro, elas estão reproduzidas em micro das macros? As micro estão reproduzidas... Pelas macros ou não? Como assim? Tamanhos, por exemplo, os orquídeos macros, né? É normal. Sim. As grandes? Elas existem em micro também? Não, 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 não. Nada a ver. Não, não, não são completamente diferentes. Agora, quando você fala que você vai ver Stelis, o que é? Não, não, aqui, é. O cor maior ou o tamanho de... É porque aqui, é claro que está em um tamanho bem maior, né? Isso aqui deve ter um centímetro, uns nove milímetros, e aí a foto deixa maior. É que as micros são pequenas quando adultas, já. É. É isso. As cores são pequenas quando não são novas. Mas elas crescem. Eu só quero entender se existe alguma coisa na natureza que traz para o minhom, para o micro-mundo, entendeu? O que eu tenho... Não, eles fizeram agora... Não, por exemplo, eles fizeram... Por seleção, eles fizeram a mini-faginopsis agora. Existem... Mas é uma questão de seleção. É. Existe também lélia pequenininha. Sim. É outra coisa. Aí, essa questão da lélia é outro problema que também gerou. Pegaram as plantas brasileiras e falaram que tudo é lélia. Na verdade, a verdadeira lélia é aquela ali. A lélia ansepsis. Que foi baseada nela, que foi descrito. Então, chegada no Brasil, ah, isso é lélia, isso é lélia, isso é lélia. Nenhuma é lélia. Na verdade, só tem duas, né? Duas, se não me engano. A lélia gloriosa, que era a Schomburgia crispa, e uma outra. Ela tem essa característica, se vocês olharem ali, ó. Deixa eu até pegar um pedaço aqui, para mostrar a característica dela. A melhor você vai ficar faltando. Quem ganhar não pode reclamar. Está seco, pode ficar tranquilo. Ai, desculpa. Não, está seco, pode ficar tranquilo. Essa característica... Não, e desconta depois. Essa característica tem uma inflorescência bem comprida, e as flores na ponta. A Schomburgia crispa, lélia gloriosa agora, ela tem essa característica. Só que as nossas lélia perrine, lélia lobata, elas não têm essa característica aqui. Por isso que elas não são lélias. As lélias, agora, a maioria delas são catleias, né? Porque elas têm a característica da catleia e não da lélia. Se alguém quiser ver, se não quiser ver, pode ficar fora também. Essa é a característica dela, esse pé não. Deixa eu ir passando aqui. Aqui é a speclínia. Se vocês já lembraram, lembra dessa aqui. E olha essa aqui, como que a folha é completamente diferente. Esse aqui é o dedo. Essa aqui foi uma outra que eu descobri lá no Espírito Santo, que é a speclínia rubidanta. Ela tem a cor de rubi. E a folha dela é essa folha aqui, bem pequenininha, sempre bem encostada no substrato. Bem diferente das outras. Octoméria. Octoméria, ela tem uma... A flor dela é bem característica delas, bem. Só que a planta também é completamente diferente. Veja essa planta aqui e veja essa aqui. São bem diferentes. Mas elas foram descritas ao longo do tempo, elas foram sendo tiradas. E foram reposicionadas. Isso. Depende de quando a gente vai analisar. Se eu começar a analisar de 1980 para cá, ou de 1930 para cá, elas não foram tiradas todas de uma vez só. Essa aqui é uma outra que a gente identificou, que é a Mioxxanthus ovatipetalus. Que ela não é desse tamanho não, tá? Ela tem um centímetro e pouquinho, eu acho, não sei, um centímetro. Ela é bem pequenininha. E esse outro Mioxxanthus aqui também, ó. Tem o nome dele aqui. Monofilos. São os dois, não. São os dois. Você vê que a flor deles é diferente, só que a parte vegetativa, a parte vegetativa deles é muito parecida. Ainda vai ser separada. Pode ser, pode ser. E cada vez. No DNA deu parecido. Aqui é uma interessante, que foi um gênero novo, que o doutor Chihon, ele conseguiu descobrir, lá no Espírito Santo, que é a Sansônia. Ela também era tida como pleurotális. Ela é bem rastejante. E aí você vê... Você fala Espírito Santo, tem todas essas espécies, não é? Tem todos esses gêneros? Todos, não. Tem... Você está citando? Tem 30 gêneros, eu acho. Não, tem... Concentra lá? Tem boa... É que lá, o que acontece? Lá a gente tem uma região que fica de frente para o oceano. Parecido com São Paulo aqui, que é uma montanha. Então, tem muita umidade, tem muita mata preservada. Então, tem muita orquídea lá. E aí a gente pesquisou, porque tem uma diferença lá da forma de colonização de alguns locais, que eles preservaram mais a mata. Então, você consegue encontrar as orquídeas até hoje lá. E como eu morava lá, eu pesquisei lá. Então, basicamente, às vezes essas orquídeas que eu estou passando aqui, boa parte que tem lá, tem aqui também. Não é só lá que tem. Porque ela não vai respeitar a divisa física, né? Então, ela vem até aqui São Paulo, vai até Santa Catarina, a maioria... Inclusive, no... Que é esse livro aqui, que eu coloquei, que é o volume 2. Segura aqui, meu rapido. Então, tem algumas aqui. Por exemplo, a Cianta era Rodriguesi, que tem uma aqui. Então, ela vai... Ela coloca aqui a localização, o Sudeste. Então, todo o Sudeste, ela ocorre. Tem outros lugares aqui que ela bota, da Bahia ao Rio Grande do Sul. Então, a gente precisou também o local que ela vai ocorrer. Essa aqui, a mesma Sansônia, anteriormente, ela parece um matinho. Ela é parecida com a Barbosella, mas um pouquinho diferente. Essa aqui é o Zotrófio. Esse Zotrófio, eu acho interessante, a gente foi no... naquele orquidário comprar as orquídeas e teve uma pessoa que pegou uma planta dela. foi o Flávio. O Zotrófio, ela é bem estranha, essa planta. Tem uma espécie no Brasil, que é o Atropurpúria. Então, você vê que a flor, a planta, é completamente diferente. e aí, o Zotrófio,